Fala pessoal, beleza? Aqui é a Edson Soares com mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa muito bacana que dá pra você fazer usando o CorelDRAW em qualquer uma de suas versões, tá bom? Que é uma capa para Facebook continuada, tá? De maneira que a foto do perfil se encontra com todo o restante da sua capa Isso é uma coisa muito bacana que já foi muito usado mas por as pessoas ainda não saber propriamente como é que faz Então o pessoal deixou um pouco de lado mas eu vou mostrar pra você aí com simplicidade como chegar nesse resultado, beleza? Então eu deixei um gabarito pronto aqui pra poder facilitar o nosso trabalho mas eu vou te mostrar como criar do zero, ok? Primeira coisa que você tem que fazer, vou deixar esse aqui do lado pra gente fazer direitinho A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em cima na unidade de medida e tirar de milímetros e colocar em pixel, ok? A gente trabalha em pixel pra esse tipo de trabalho, tá? Então depois disso você vai vir aqui na sua barra de ferramentas e vai selecionar a ferramenta retângulo ou apertar F6 no seu teclado Pode criar um retângulo com qualquer proporção a gente vai mudar aqui em cima Então aqui na primeira parte de cima você vai colocar 851 e embaixo 315, ok? E aí ele vai criar um retângulo nessas dimensões que seria o tamanho exato da capa do Facebook, ok? Depois você vai criar um outro retângulo de qualquer tamanho também a gente vai modificar que na verdade é essa base aqui, ó que vai servir de guia pra gente, ok? Então você vai colocar aqui o seguinte 16 pixels, ok? por 172 E aí você vai posicionar aqui no cantinho pra facilitar o seu trabalho na hora de posicionar um retângulo com o outro você vai vir aqui em alinhar A e marcar todas essas opções, ok? Aí você pega esse retângulo aqui, ó e posiciona ele bem ali no cantinho até se unir, tá vendo? Só de maneira que não consiga passar nada ali pro lado de fora, beleza? Agora eu vou selecionar tudo aqui e vou vir aqui nessa caneta aqui embaixo que é a ferramenta de contorno, ok? E aí você clica e segura e marca essa opção aqui contorno de espessura mínima, tá bom? Se não tiver aparecendo essa caneta aqui embaixo pra você, pessoal eu vou te dar uma dica você vem aqui nessa engrenagem aqui em cima clica nela, tá bom? e clica aqui em área de trabalho aqui em cima e marca essa opção aqui, ó inspiração na versão X6 aí essa caneta ela vai ficar já visível aqui, tá bom? que nas outras versões ela fica já em outras posições então você deixa marcado aí na versão X6 vai ficar igualzinho o meu aqui, beleza? Vamos lá pro segundo passo a gente vai criar mais um retângulo e vai dar o tamanho aqui em cima de 168 por 168, ok? até ficar desse tamanho aí e vamos posicionar aqui, ó entre o quadrado maior, o retângulo maior e essa base que criamos aqui no canto e também vamos mudar pra espessura mínima, ok? agora você vai clicar aqui e vai duplicar esse quadrado, tá? pode ser com Ctrl C, Ctrl V, tá bom? já duplicou deixa ele selecionado aí e vem aqui em cima de novo e muda pra 160 por 160 e dá um Enter, tá? então aí você já pode ver que criou uma margenzinha, beleza? e aí você tem já o gabarito aqui pronto, beleza? vou apagar esse outro aqui, ó pra gente ficar só com esse que acabamos de criar pronto, o que é que a gente vai ter que fazer agora? escolher qual imagem nós vamos usar, né? pra fazer esse tipo de efeito então eu vou minimizar tudo aqui vou pegar uma imagem dos Simpsons que eu já havia baixado na internet pode ser a sua imagem, pode ser o que você quiser, beleza? eu vou fazer o seguinte eu vou apertar no meu teclado Ctrl P e Gindal ou simplesmente eu clico com o direito em cima dessa imagem e venho até essa opção aqui ordenar e coloca aqui, ó atrás, ok? clico aqui ela vai mostrar uma setinha pra você como vocês estão vendo aqui e eu vou clicar nesse retângulo aqui, ó e ele foi pra trás de todo o objeto como vocês estão vendo, beleza? vou apertar a letra P para mandar lá pro centro tá bom? e vou aumentar essa imagem de maneira que ela ocupe toda essa área de trabalho que nós criamos tá bom? vamos controlar aqui agora pra não cortar nada certo? deixar mais ou menos aqui pronto posicionou aqui no lugar certinho veja que vai ficar mais ou menos o rosto aqui de Lisa, né? o que é que a gente tem que fazer agora? a gente vai duplicar essa imagem vou dar um clique nela aqui e vou apertar a letra a tecla mais do meu teclado ou você pode também usar o CTRL C e CTRL V tá bom? duplicou tem uma cópia aí em cima eu vou clicar com o direito em cima dessa imagem como vocês estão vendo aí tá? deixa eu voltar aqui vou clicar com o direito em cima dessa imagem até aparecer essa opção aqui Power Clip tá bom? se não aparecer pra você essa opção vai depender da versão que você está usando então você vai vir aqui em efeitos tá bom? e vai vir aqui em Power Clip colocar dentro do recipiente tá? vai ser a mesma coisa e aí você clica aqui nesse quadrado aqui de dentro que nós criamos clicou ele colocou a imagem dentro desse quadrado tá? e aí deixou uma cópia aqui pra gente essa cópia a gente vai clicar com o direito também ou vir aqui no menu efeito com a imagem selecionada vem aqui no menu efeito vem aqui em Power Clip colocar dentro do recipiente e agora a gente vai clicar dentro do retângulo maior que seria a nossa capa beleza? e aí ficou desse jeito o que a gente vai fazer agora? a gente vai arrastar essa capa aqui até separar ela de tudo que a gente criou e vai vir e usar o atalho Ctrl E ok? Ctrl E aliás, antes disso vamos remover esse contorno pra poder dar certinho lá então pra remover o contorno esse contorno que vocês estão vendo aí você vai clicar com o botão direito do mouse nesse X aqui pra remover tá vendo só? remover o contorno agora sim a gente vai dar um Ctrl E beleza? e vai exportar vamos deixar aqui mesmo com o PNG e vamos marcar essa opção aqui somente selecionados tá? pra ele exportar somente a capa não esquece de marcar isso e aí eu vou vir aqui em exportar tá? vou esperar ele abrir essa janela vou arrastar aqui a barra aqui pra baixo perceba que ele aumentou um pixel na minha imagem e a gente não quer isso então eu vou diminuir aqui tem que ser 851 por 316 tá bom? 315 na verdade perdão 851 por 315 e aí eu dou um OK pronto já foi exportada a mesma coisa arrasto aqui pra fora beleza? removo o contorno e essa imagem nós vamos precisar fazer uma alteração porque o Facebook pede que a imagem do perfil seja de 180 por 180 e essa que criamos é 160 por 160 tá bom? então a gente vai vir aqui em cima e colocar 180 aqui por 180 e dá um Enter tá? uso o atalho Ctrl E pra exportar beleza? vou mudar o nome aqui botar 01 mesmo né? marca a opção PNG né? isso tanto na capa quanto na foto de perfil você vem aqui seleciona PNG e aperta em exportar tá bom? arrasta aqui pra baixo perceba que ele mudou né? acrescentou também mais um pixel a gente tira aqui e bota 180 por 180 tá bom? e aí dá um OK pronto tá aqui a nossa capa e a nossa foto de perfil tá? deixa eu pegar aqui é essa e a nossa foto de perfil e agora a gente vai lá no Facebook trocar pra ver se deu certo tá? vou pegar esse perfil aqui vou vir aqui adicionar foto de capa tá? dá um OK carregar foto pronto vou escolher aqui a foto de capa vocês vão perceber que ele não nos dá nem mesmo a opção de arrastar né? ele mostra aqui que a gente pode arrastar tudo mais mas a imagem não se move justamente porque está no tamanho exato então a gente vai salvar tá bom? e aqui na foto de perfil também atualizar foto de perfil vou mudar aqui rapidinho né? depois tem que voltar pra essa foto normal carregar foto e selecionar a nossa foto de perfil OK? vamos aguardar carregar aí né? se o zoom tiver alto aqui você deixa o zoom todo baixo aqui tá? a pessoa baixa bastante e dá um salvar vamos ver agora se funcionou se ficou certinho olha só que legal bem interessante né? perceba que tá bem encontrado né? bem detalhado ali não tem erro e é uma coisa muito bacana né? que acaba chamando atenção das pessoas que tá sempre olhando o seu perfil aí bom então era isso por hoje espero que vocês tenham gostado se gostou inscreve no meu canal também tá na descrição do vídeo e a gente se vê em uma próxima valeu? e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma